Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do formigão. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta! Até abril de 1976, nosso mercado de automóveis era aberto ao livre comércio de veículos importados, situação que mudou com o Decreto-Lei nº 1455, de 7 de abril de 1976, assinada pelo então presidente Ernesto Geisel, que passou a proibir a importação de veículos. Essa situação favoreceu um crescimento acentuado de uma produção de veículos em pequena escala, os chamados fora de série, que tiveram como precursores o Brasenco-Irapuru, o Puma e o MP Laffer. Muitos deles utilizando a plataforma Volkswagen. Quando as importações foram proibidas em 1976, aí começou essa indústria nacional de carros fora de série, de pequena série e foi acho que o período de maior criatividade em matéria de automóvel. Antes de entrarmos na efetiva história do Formigão, é necessário tecermos alguns comentários sobre Paulo Sérgio Renha, seu criador. Paulo Renha teve uma rica experiência como projetista de carros, carros, criando alguns modelos para M's, projetou o chassi do Buggy Terral e o esportivo Dimo, ambos para fibra rio, desenvolveu o Jornada para a NBM e participou da construção de um kart de seis rodas, inspirado no Tígel Fórmula 1 de 1976. Bom dia a todos, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Fala um pouquinho da tua vida, depois você vai falar da parte esportiva. Primeiro eu comecei na natação, quando era pequeno, fui um cara competitivo, sempre corri atrás de melhorar a performance e me classificar bem. Eu tive o apoio dos meus pais, depois da natação eu fui para o surf, gostei muito do surf, fui para a vela na minha juventude. O barco que eu naveguei, que eu iniciei, é o Pinguinha. Ali foi o meu primeiro contato em ter certeza que treinamento, perseverança, talento e material competitivo é o segredo da vitória. Em 1977, ele criou a Rinha Indústria e Comércio de Veículos Limitada, na rua Guatemala 371, no bairro da Penha, Rio de Janeiro, local que teve início a fabricação de um triciclo com motor Volkswagen, com carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, cobrindo chassi e conjunto mecânico, e moldando a base de dois assentos e era anunciado como o cavalo de aço do ano 2000. Em 1978, foi lançado o Formigão, nas versões básica e luxo, uma picape feita em pequena escala, de linhas pouco convencionais, que se destacava pelo conforto e resistência. O Formigão tinha duas portas, carroceria em fibra de vidro com dois lugares, sobre uma plataforma Volkswagen 1600, de aço com túnel central de reforço. Tinha linhas frontais retilíneas, que lembravam os veículos elétricos europeus que estavam surgindo. Porém, seu projeto não teve inspiração em nenhum outro veículo, conforme afirmava seu criador. Tinha para-choques em fibra de vidro embutidos na carroceria, sendo o dianteiro uma peça inteiriça, que vinha com os faróis de Fiat 147 embutidos, junto com lanternas exclusivas, e apresentava estrias no centro, assemelhando-se a uma grade dianteira. Um pouco acima, na dianteira ainda, ficava a tampa do porta-malas, que dividia espaço com um tanque de combustível vindo do Volkswagen 1300, que tinha a tampa externa que ficava embutida. Na frente ainda vinham quatro entradas de ar, duas de cada lado, entre a tampa do porta-malas e o para-brisa. As maçanetas das portas eram semelhantes às do Puma, e acima do para-choque traseiro havia uma concavidade para encaixe da placa e das lanternas, que eram do Volkswagen Variant, e uma tampa para acesso a caçamba, que era removível, com o nome do carro em relevo, e também tinha espelhos retrovisores externos dos dois lados. Sua capacidade de carga era de 650 kg ou 724 litros. Porém, sua plataforma de carga não era plana, em função do motor, que era do Volkswagen Kombi fornecido pela Volkswagen. Caso o cliente quisesse o motor Volkswagen plano, este era oferecido como opcional, porém com um acréscimo ao preço final do carro, pois o mesmo seria adquirido em concessionárias Volkswagen e não direto da fábrica. Internamente, o formigão tinha volante esportivo de três raios, painel e fibra de vidro pintado de preto, e painel de instrumentos que vinha com velocímetro central maior e dois instrumentos menores, sendo o marcador de combustível à esquerda e um espaço livre para a instalação de outro instrumento à direita, e mais à direita ficava o rádio com toca-fitas. Vinha ainda com bancos revestidos em couro reclináveis, cinto de segurança de três pontos e contagiros instalados na parte superior do painel na versão luxo. Atrás dos bancos havia um espaço para colocação de pequenos objetos, e mais abaixo, quase junto ao piso do carro, havia um vão com uma tampa que se estendia sob a caçamba, que abrigava a bateria, o estepe e as ferramentas. A versão luxo ainda vinha com rodas de liga de antalho, de tala de seis polegadas na dianteira e sete polegadas na traseira, com aro de treze polegadas, e pneus radiais 175-70 na dianteira e 185-70 na traseira. Na versão estándar, as rodas eram de aço estampado com aro de 14 polegadas e tala de seis polegadas, com pneus 590 por 14. Como opcionais, podia haver com estrado de madeira e cobertura de lona para caçamba, além de engate para trailer e motor de vento em baixo, conforme dito anteriormente. Pronto, pessoal, vou abrir aqui agora para vocês verem o carro por dentro. Como pode observar, ele tem um par de bancos recaro no tom azul, com detalhe vermelho, muito bonito, tá? Tem um volantezinho de época. Deixa eu entrar aqui para vocês verem melhor o cockpit. Cara, é uma pegada muito maneira. Olha só, é um volante bem pequeno. Esse formigão em específico, galera, tem um painel especial, tá? Esse formigão é uma versão especial que foi feita até para inauguração. Saiu como carro safety car numa corrida, salvo engano, em Interlagos, tá? Depois eu posso passar até com mais detalhes como é que funcionou, como esse carro participou dessa corrida. Então, aqui é o interior dele. O painel também é tudo em fibra de vidro, como vocês podem ver. aqui, tá vendo? Eu já deixei essa porta aqui aberta. Deixa eu até abrir aqui para nominar um pouco mais. Olha que interessante. Ele é tipo... parece até que você tá com uma gaiola por fora, assim. O formigão vinha com o motor 1.6 traseiro do Volkswagen Kombi, de 1.584 cm³, de 4 cilindros, refrigerado a ar, com 58 cv e 11,2 kgfm de torque, ambas medidas SAE, movido a gasolina, alimentado por carburador simples, com opção de dupla carburação e tração traseira. Tinha suspensão dianteira independente, com barras de torção em feixes longitudinales, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora. E traseira também independente, com semieixos oscilantes, com barras de torção cilíndricas, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra compensadora. Vinha ainda com freios a disco na dianteira e tambor na traseira e media 4,1 m de comprimento, 1,65 m de largura, 1,36 m de altura, com entre-eixos de 2,40 m e pesava 756 kg. Paulo Renha manteve sua empresa até 1980, quando Eduardo de Miranda Santos fundou AMES e Paulo a ele se associou para a produção de um triciclo na nova empresa. O formigão foi relançado em 1986 pela veículos Coyote Indústria e Comércio Limitada e passou a se chamar Country Coyote, passando a utilizar chassi tubular e suspensão do Volkswagen Kombi. A Coyote operou até quase o final da década, quando os direitos de fabricação da picape foram repassados para a CBP, que adquiriu projetos, moldes e direitos de fabricação. Em 1986, Paulo Renha saiu do negócio de automóveis e criou o estaleiro Real Power Boats, em Queimados, Rio de Janeiro, passando a se dedicar à indústria naval. Em 1987, a CBP produziu um veículo utilitário com mecânica Volkswagen a ar e carroceria plástica reforçada com fibra de vidro, o EJ1, nas versões caminhonete e picape cabine simples e dupla, derivado do formigão e do Coyote. Posteriormente, moldes e projetos foram revendidos para Menon, que não chegou a retomar a produção. E assim, chegou ao fim a curta vida do polêmico formigão, entrando para a história da nossa indústria automotiva. Aqui finaliza a história do formigão. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá! E aí